Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui da nossa série Hound to Commander Já estamos level 32 moleque, estamos com a nossa toquinha ali, like a boss hein Semana passada a gente liberou o estoque aqui pra nossa bauma, então vamos jogar com The Ball 97 Deixa eu só ver quantos level falta pra nós liberar aqui Oportunista, 35, falta então 3 levels Bom gurizada, eu vou dar um corte no vídeo, quando estiver começando a partida lá eu volto, beleza? Falou, voltamos aqui gurizada no mapa Retreat, a partida vai estar no início Só que tem poucos players cara, vamos ver se vai entrando aí durante a partida Esse mapa aqui é bem grande, então vai ser meio complicado de pegar minha bauma aqui Como sempre eu entro um dia antes né cara, deixa eu esperar os caras entrar pra mutar eles aqui Se não travar meu console Caralho Essa demora fez travar aqui, não tô conseguindo botar pra cima aqui Esperar um pouco pra ver se vai destravar Caralho, o que que deu com meu controle moleque? Agora sim voltou Boa Aí todo mundo mutado, tem poucos players, cara que são gringos Aparentemente Esse cara é level baixo ali do nosso time Vamos ver o que que a gente consegue arrumar aqui moleque Vamos ver se o time vai ajudar a nós Tava pensando em jogar de sniper a outra partida, vamos ver Não me lembro de ter jogado nenhuma vez de sniper no MTC aqui Já vai ter, ó Ó o vagabundo lá Boa, pegamos o primeiro aqui Tem cara aqui embaixo que eu tô ligado Não tem ninguém Relaxa Ó o cara aqui Boa 2 barra 0 Cadê o vagabundo? Não tem ninguém Ó o cara aqui Caralho, eu pensei que tava morto Nossa, tava os dois campeões aqui O parceiro matou o outro lá Ó o cara aqui Nossa Deu nem tempo de pensar ali, velho Tá bom 3 barra 1, bora lá Bora lá, ó o cara aqui Uma hitmark O cara tá ali, calma Vamos subir aqui, ó Na sabedoria Ó o cara aqui embaixo O cara tá aqui, moleque Ai, matei, boa Acho que eles tão pra cá, hein Acho que eles tão vão nascer pra cá Ó o cara pulou ali Cadê? Cadê o vagabundo? Tá aqui Cadê o cara? Calma Ó o cara aqui Esse já foi pro saco Eles tão nascendo daqui ainda Vamos manter a calma Vamos ver se eles tão vindo por aqui, ó Ó o cara aqui parado Fazer um bocó também, né? Cadê os parceiros? Ó, já virou o respaldo Lá pro outro lado Com poucos... Aí, tá entrando os players Boa Eu ia falar que com poucos players Era ruim de jogar Eu também não gosto O principal fica meio bugado Ó o vagabundo aqui Eu vi um cara aqui Mata não, parceiro Caralho O cara Matei Ó, pegamos uma Uma Centriga Dos parceria Aqui Vamos ver se o cara Vinha aqui em cima Calma Ó o cara aqui Matei System hack aí Fagorizada O EV Ó o cara aqui Caralho Peguei o K5 dele aqui Calma, calma Deixa eu soltar meu streak aqui Vamos pegar o nosso Airbird ali Não posso me matar de novo Vou pegar o SM1 Aqui acho que eu não morro Sério que eu não matei ninguém? Matou um Boa Opa O cara atrás O cara atrás Peguei aqui, ó Peguei aqui, ó Airbird Boa Boa Airbird Calma Ó A SM1 do cara tá Diamante já, moleque Os caras tudo aqui, hein Lá em cima Opa Boa Tamo jogando bem hoje aqui, hein Mata Nossa Nossa Vai lá, Airbird Mata os caras aí Opa, tem cara aqui Vem, vem Vem, vem cá Opa Tá aqui embaixo Boa, matei Ó o cara aqui Matei Desumano, moleque Desumano Cara, já pensou se eu pego um DNA bomb, véi? Só se já pensou mesmo, né, cara? Eu não posso falar, véi Eu Não posso falar, cara Sempre quando eu falo que eu vou pegar alguma coisa, eu morro É impressionante Ó o cara aqui Ó Caralho Porra, dois kills roubados, véi Essa é a Essa aqui é a A A Bau 27 Essa aqui é muito boa, véi O cara aqui embaixo O cara aqui Vamos pegar nosso streak de novo Falta 300 pontos Os caras tão vindo aqui, ó Conexão tá no talo, cara Quando a conexão tá boa Eu arregaço nesse jogo, véi Eu só preciso de conexão Quando me dão conexão Aí eu viro o mestre do COD Caralho 15, 25, barra 2, moleque Aí sim Tá aqui em cima, filha da puta E aí, tô sem munição Cadê a arma do cara? O cara voou como uma bosta ali Ai Nossa, tinha uma bala aqui Nem tava ligado Boa O cara aqui, ó Sem pontinho Sem pontinho Sem pontinho Filha da puta Calma Deixa eu soltar a parada aqui, ó Onde é que eu tô no mapa? Ah, tô ali Então vamos mirar pra cá Boa Ó o cara aqui, não Ai, caralho Velho Ah, hatchei Legal, velho Aí vai me matar Matou, não Caralho Eu fui nascer logo no troço ali, cara Puta que meu pariu Vai, ainda dá tempo de pegar mais streak Bora lá Ó o cara Voou que nem merda de novo, cara Caralho Opa Tô vendo coisa O cara tá vindo aqui, ó Ó o cara lá Camperando Me matou Filha da mãe Esses caras que entraram Nosso time ajudou, hein Nosso time tava mais fraco Vamos ver se o vagabundo tá aqui em cima Cadê o cara? Ó lá Ai Galera, se você não viu Ontem de madrugada Eu postei um vídeo aí Sobre umas armas aí Supostas Que poderiam vir No Black Ops 3, cara Deu uma conferida aí no canal São apenas rumores Peguei num canal gringo aí Que Que tá fazendo alguns rumores Achei bacana E trouxe pra vocês Se você não deu uma conferida Passei no canal, cara Deu uma moral lá pra nós Eu vi um vagabundo pulando aqui Falei que tinha visto Oi, vi, oi, vi Boa Ó o cara aqui Boa, tem mais um Tem mais um Ah, velho do céu Final kill Final kill Não foi dessa vez A gente pegou um suplimento Acho que nem pegamos nada aqui, cara Com conta que a gente ficou 33 barra 6 Moleque Bom, grisada Vou dar um corte no vídeo Quando tiver começando a segunda partida Eu volto, beleza? A gente levou o time nas costas aqui, hein? Os caras ajudaram nós ali Mas a gente matou bastante Quando voltar a partida eu volto, então É, quando voltar eu volto É foda, valeu Voltamos aqui, grisada No mapa Bill Lab Esse mapa é bom pra jogar de SMG, cara Então eu tô pensando em jogar de SM1, cara Eu vou deixar pra jogar de Sniper No próximo episódio Até criar classe aqui Mas como esse mapa é pequeno Eu vou jogar de SM1 E semana que vem Eu jogo de Sniper Pra vocês aí Se eu não me engano Eu fiz uma gameplay só de Sniper Só que não foi no RTC aqui Os caras entraram Vocês estão ligados Que demora pra caraca Poder mutar eles Eu fiquei na mesma sala Conexão tava boa Tomara que ainda esteja Pra nós matar like a boss Será que tá todo mundo mutado? Esse cara não tá Los Pujatos Só pelo nome deve ser gringo Essa porra Bora lá, bora lá Segunda partida aqui A primeira a gente jogou bem Vamos ver se a gente arregaça nessa também Ó Ó Ó Ó o cara campeando aqui Matei Tem outro aqui Caralho Caralho Nossa Boa, Lesk Boa Me salvou lindo 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 Cadê o cara, véi? Ah Matei A S.M.I.M.U. é monstro, né, Lesk? A S.M.I.M.U. é monstra Cadê o vagabundo? Eu vi um cara pulando aqui, meu louco É, não tá aqui O cara tá pra cá Mais um Foi pro saco Faz exatamente uma semana Que eu não jogo a W A última vez que eu joguei Foi quando eu gravei o RTC aqui Tô jogando muito pouco a W Muito pela conexão Mas a conexão Hoje Está no talo Mata 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 Não Pegamos um suplemento ali O cara de S.M.I.M.U. também S.M.I.M.U. é monstro E agora Como eu joguei bem Outra partida E fiquei na mesma sala Meu time é ruim Então vocês estão ligados Ai Caralho Morri, velho Bora lá, time Ajuda nós aí Nossa Como é que eu matei esse cara, véi? Eu devo ter acertado Com um tiro na cabeça Nele Bora lá Bora lá Vamos ver se eu consigo pegar Meus streak Já veio um supply drop Pra nós Vamos ver se tem vagabundo aqui Não tem ninguém O respawn virou Olha o cara aqui Eu nem vi o cara, véi Na hora que eu vi Olha ali O cara matou o time inteiro, véi Puta merda Eu tô dizendo, cara Esse matchmake aí assim Do jeito que tá É muito ruim, véi Se tu joga bem Tu só vai cair com um cara ruim Aí não tem como Deixar um cadeiro de vitória Bom Calma Nossa Agora foi mentira, hein, véi Caralho Ai Nossa Essa aqui eu tô jogando mal, cara Mas o time dos caras Tá muito melhor que o meu Ó, 14 barra 30 Tá o O bagulho, véi Vamos ver se o vagabundo vem daqui Olha lá Os caras tão matando tudo, véi Ó, o cara pegou o hack Vamos lá Vamos ver se consigo representar aqui, véi A esperança do time sou eu Matei Boa Decarrega Ah, velho Caralho Caralho Ruim O cara ali Esse hack Que não vai embora, cara Porra Até que enfim Ó lá onde é que tá o cara O negócio é nós Se movimentar só pelo meio aqui Que é a S1000 Nos favorece Tem cara aqui embaixo Tem cara tudo que é lado aqui Ó o cara aqui Caralho Caralho Ah Olha meu time O cara tá 016, véio Ah não, véio Que isso, cara 016 Aí tu me fode, véi Na moral Ai, matei Boa A S1000 parece que tá lenta, véi Sei lá o que que tá acontecendo aqui, cara Ah, velho Só eu jogando O cara tá 017, gurizada Na moral, véio Caralho Vamos só ver Quanto O título vai ser O título do vídeo vai ser Quanto esse cara vai ficar A barra 0, véi Que puta que o meu pariu Ó o cara lá Não vai dar nem pra matar Caralho Ó o cara morreu mais uma ali na frente Ah, matei um e morri, véio Pelo menos eu tô Tô jogando até que Comecei a recuperar aqui no final Que fodeu foi o nosso time, véio Caralho Tem cara tudo que é lado aqui, véio Caralho Olha isso Matei Ah, matei nada Roubou meu kill Ah Caralho Que massacre dos caras No nosso time, véio Puta merda Olha o cara aqui Puta que o pariu, véio Tá foda Vamos só voltar depois Pra ver o nosso supply drop aí O que que veio Porque essa aqui Foi Foi terrível, véio Tem um cara aqui, véio Tem um cara aqui do lado, ó Ó ali Aparece? Sério? É sério? Que o cara matou o parceiro ali, né? Filha da puta É, gurizada Matchmake quebrado Dá nisso Vamos ver quanto barra zero o cara ficou Se não saiu da sala, já Zero dezesseis E o outro cara que tava zero Alguma coisa também saiu da sala Filha da puta, véio Ah não, tá lá, ó Tá lá, ó Três barra vinte e dois Que massacre que eu levei nessa segunda partida, véio Puta merda Ainda fiquei vinte barra três ainda Vamos voltar pra abrir o nosso supply drop aqui É foda, cara É foda jogar com um time ruim Aí, cara Não pôr nada, véio Pelo menos a gente passou um level Passou um level? A gente tava no 32, né? Vamos voltar aqui Vamos abrir o nosso supply drop A próxima vez eu vou jogar uma partida E vou procurar outra sala, cara Porque ficar na mesma sala Que eu vou jogando bem É foda Bulldog Reforço Vem um capacete ali Vamos botar o capacete aqui Só pra Não perder o costume Opa, não é aqui Aqui Capacete Ah, véio Nossa toquinha é tão estilosa, né, cara Vamos botar o nosso capacete aqui Ah, garoto Deixa eu ver nossos stats Ó, nossa cadeta 2.6 De vitória tá aumentando, né Só que se nós não tivéssemos perdido essa Ia tá mais alto Mas era esse regulizado Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a ligação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo Desse massacre que eu tomei Na segunda partida aí Caso não seja inscrito Quer receber mais conteúdos Se inscreva, beleza Lembrando que eu postei aí O vazamento das supostas armas do COD Black Ops 3 Deu um conflito aí no canal, beleza Então eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri